Vídeo novo no ar e hoje é um vídeo super especial que eu tô querendo fazer há muito tempo e que eu tenho enrolado também há muito tempo Por motivos de... tive que arrumar toda a minha coleção de maquiagem pra poder mostrar aqui pra vocês Que eu amo assistir esse vídeo nos canais das pessoas que eu sigo Sempre, sempre, sempre que alguém coloca um vídeo de coleção de maquiagem, de tour pela penteadeira, tour pela maquiagem, enfim Mas eu sempre clico pra assistir porque eu amo Então eu espero muito que vocês gostem também desse vídeo E não liguem se a luz estiver variando, é porque eu estou gravando num horário que a luz varia muito Mas tudo bem, eu tô aqui tentando gravar pra vocês Eu quis gravar esse vídeo, mas ao mesmo tempo que eu sempre vejo os vídeos das meninas Quando eu comecei a me maquiar e eu vi esse tipo de vídeo, eu ficava com um sentimento de tipo Nunca vou conseguir ter uma coleção desse tamanho E querer sair comprando loucamente qualquer coisa de maquiagem Isso é a última coisa que eu quero passar aqui pra vocês nesse vídeo Então eu tenho uma coleção razoável de maquiagem porque eu sou uma pessoa que eu amo maquiagem Eu priorizo comprar maquiagem do que comprar qualquer outra coisa, roupa, sapato Muitas das coisas que vão aparecer aqui são coisas que eu juntei meu dinheirinho e fui lá na loja comprar Não necessariamente é tipo Opa! Comprei uma palhetinha de 300 reais aqui, de boa E muitas coisas aqui eu acabei realmente ganhando por causa do blog E eu me maquiei há mais ou menos uns 6 anos por aí Então a minha coleção foi ao longo desse pouquinho se formando, né? Se é seu sonho, se é seu desejo ter uma coleção de maquiagem Vai comprando aos pouquinhos as coisas que você precisa Ou as coisas que você achou que é incrível de ter, sabe? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa seu like pra mim que é super importante Ajuda muito o canal a crescer E vamos começar logo esse tour pelas minhas makes Eu separei essa prateleira aqui pra ser a prateleira das minhas maquiagens Meu sonho era ter penteadeira, mas eu tive que priorizar Ou eu fazia uma penteadeira ou eu fazia algum lugar pros meus estudos Ainda estamos no processo de redecoração do quarto Não esqueci e vai ter continuação de vídeo Quem assistiu o 1 pode continuar aí Hoje é só essa prateleira, não vou mostrar spoilers do quarto Por enquanto, todas as minhas maquiagens estão... Todas não, as maquiagens que eu mais uso estão nessa prateleira aqui Enfim, vamos começar o tour Aqui assim eu tenho dois potinhos de pincéis Esses potinhos aqui eu comprei na Zara Home A intenção era que ficasse pincel de rosto e pincel de olho Tipo aqui e aqui Mas isso nunca deu certo Eu não consigo manter isso Então a maioria dos pincéis que eu mais uso estão aqui, ó Pincel de corretivo, aí pincel de blush, pincel de contorno Enfim, os que eu mais uso aqui de esfumar estão aqui E alguns outros que eu não uso tanto, ó Tá vendo que esse aqui tá limpinho, que eu ainda nem voltei a usar Eu deixo eles aqui Aqui tem algumas coisas que eu basicamente não uso tanto Mas as coisas que eu não uso tanto eu separei numa maleta de maquiagem, sabe? Eu sei que as pessoas dizem que não é pra colocar pincel assim Em algum lugar que possa pegar poeira e tal Porque prejudica os pincéis Mas eu uso muito e... Enfim, eu não gosto de deixar eles dentro do armário Porque eu fico com preguiça de usar e tal Aí aqui nessa parte que não tem nada de acrílico Não tem nem potinho, nem coisinha de acrílico mesmo Eu coloco todas as coisas que são assim mais retinhas, sabe? Eu coloquei aqui blush, corretivo, pó e sombras soltas Então é basicamente todas as coisas que tem aqui E também iluminador Ó, aqui tem a palhetinha de sobrancelhas que eu sempre uso Aqui tem esses dois pós que são tipo xodózinhos, sabe? Esse aqui é da Chanel Já tá bem velho, olha o estado do pó Mas também tem, ó, esse pó aqui Que é da Maybelline Esse pó aqui que é da NYX Enfim, eles ficam aqui espalhadinhos Esse aqui também é iluminador Só que eu também uso como blush Que eu mostrei pra vocês que eu comprei na viagem Da Inglot É uma marca que é maravilhosa E a pigmentação é incrível E assim, eu não uso tanto sombra solta, sabe? Eu até tenho aqui algumas Mas são mais sombras brilhosas Que eu gosto muito da cor Essa aqui da Contém o Grama Ela é maravilhosa Ela é rosinha Acho que não se tá focando Na verdade é um tom rosinha quase lilás É muito bonita Aí aqui também tem tipo delineador Esse aqui é um delineador branco da NYX Bem maravilhoso pra fazer algumas maquiagens assim Mais de festa, sabe? Eu comprei pra isso, né? Não uso tanto, mas... Tem primer de sombra Esse aqui é da Dior Ele é tipo aquele pente pote da MAC Só que ele é mais durinho Na hora de aplicar na pálpebra Enfim, é basicamente isso Todas as coisas assim mais em pó Coisas mais unitárias Eu deixo aqui nessa parte Aqui nessa parte eu deixo todos os batons que eu mais uso E alguns que eu acho a embalagem muito bonita, sabe? Muito chique Por exemplo, o Givenchy É uma embalagem que eu não posso deixar guardada Dentro da maleta de maquiagem, né? Porque é uma embalagem muito rica Tem esse aqui da Lancome Outro da Givenchy Mas enfim, são embalagens que eu acho bonita Que merecem destaque Na minha prateleira de maquiagem Eu deixo aqui Eu sempre falo pra vocês dos batons Da quem disse Berenice Eudora e tal E eles ficam aqui Porque são as cores que eu mais uso Tem alguns aqui da MAC também espalhados Tem da Tracta Tem da Revlon Eu sei que é uma confusão A minha prateleira de maquiagem Mas são as coisas realmente que eu mais uso Não tem nada aqui que eu fale tipo Ah, nem uso tanto Só esses batons aqui que são mais especiais, sabe? Mas basicamente isso Aí nessa parte aqui eu comprei esse acrílico na... No Ikea A Ikea Tanto faz Ele é bem legal Porque você pode tirar isso aqui Tá vendo? Que ele é meio movido Ou você pode deixar ele em vários níveis E aí eu gostei bastante Só que como eu uso essa parte aqui Eu deixo ele assim inclinadinho mesmo Porque é uma bagunça É uma zona Tipo, eu taco tudo aqui Tentei organizar mais ou menos Pra deixar um pouquinho bonitinho Mas... Aqui eu deixo todos os meus corretivos Todos os corretivos que são líquidos Ó, tem da NYX Tem da MAC Tem da Maybelline Tem da Nina Secrets Tem da Catrice E tem também da Ruby... Ruby Rose Ruby Rose E aqui tem os meus quatro batons que eu mais uso São esses aqui, ó Esse aqui eu uso muito pra gravar Parei porque vocês estavam falando que eu não sabia passar batom Mas é porque esse batom é muito líquido Não tá focando Ó, ele é bem bonito Esse aqui é o que eu tô hoje Que é o Charming Da The Balmy Esse aqui Ele é muito bonito da NYX Mas ele não é muito confortável Sendo sincera pra vocês E esse aqui Da... Quem diz Berenice É o nude castanha ali E aí aqui, ó Tem o cola de cílios É bem zoneado, tá gente? Vocês estão percebendo Tem primer de olhos Tem coisa de sobrancelha Enfim Todos os lápis eu deixo aqui, ó É delineador também Isso aqui é uma sombra Em bastão Da The Balmy Bem legal Aí aqui tem rímel Muitos rímel Tudo isso aqui é rímel, gente Máscara de cílios Chame como quiser E eu achei muito legal Esse espaço aqui Pra botar eles assim Em pezinho Eu dei uma bagunçada aqui Então não vai ficar muito bonito Mas eu achei bem legal Essa parte aqui Pra poder colocar justamente os rímel E também os delineadores Porque ficava tudo ali Nos potinhos E aí ficava mais zoneado ainda Aqui tem um primer Que eu comprei recentemente Eu deixei aqui Tem esse aqui Que eu uso às vezes Pra ir pra academia Às vezes com um primer Que eu gosto bastante Que é o Efeclair Baby Blur Aí tem um Balmy aqui Que eu uso bastante também E tem uma tesourinha Porque eu também coloco aqui Os acessórios, tá vendo? Aqui tem as esponjinhas Tem dois Negocinhos de apontar lápis E aí vamos para a minha parte favorita De todas Que é base E paleta de maquiagem Eles têm um lugar assim Especial no meu coração E também na minha Pequena penteadeira Na minha pequena coleção de maquiagem Vou começar pelas paletas Eu tenho aqui Algumas paletas pequenas Como essas aqui da MAC Essa aqui também da Dior Que é assim Ela vem com cinco sombrinhas Super bonito Essa aqui da Urban Decay Eu já falei pra vocês Num vídeo de paletas favoritas Ela é maravilhosa Ela é toda em tons neutros Tá vendo? Eu acho maravilhosa Fora que a embalagem É incrível Eu amo Essa aqui que é a Naked Heat Que eu amo Essa aqui foi minha primeira Naked Que é a Naked Tree Tem De Balmy Tem Essa aqui da De Balmy Também super grandona Tem a minha paletinha queridinha Da Ruda Beauty E aqui eu guardo o primer Mas eu guardo Todas as minhas bases Basicamente A maioria dos primers Que eu tenho São pra deixar a pele mate Porque minha pele tem a tendência A ser mais oleosa Mas esse aqui é Glow É bem legal da Dior Eu uso ele como primer de iluminador Ou como primer só de Glow mesmo Por baixo da base Aí eu deixo as minhas bases Que são mais caras Que eu tenho mais ciúme Que eu não uso com tanta frequência Porque vai acabar Essa aqui que eu já falei pra vocês Algumas vezes É a da Urban Decay Aqui eu tenho também Da Lancome E essa aqui é da Dior Essa aqui são São bases assim Muito queridinhas Não que essas aqui também não sejam Mas são bases Que eu tenho um apego E uma pena de usar Muito maior Aqui ó Fiz resenha dessa base Recentemente pra vocês Que eu comprei Que foi a da Kindice Berenice Tem essas duas Da Kindice Berenice Tem essa aqui da Fit Me Tem Revlon Depois se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Pra vocês mostrando E falando um pouquinho Da minha coleção de bases Porque eu acho que é o item Que eu mais amo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tava super ansiosa Pra fazer ele pra vocês Deixa o seu like pra mim Se você gosta desse tipo de vídeo Gosta de vídeos de tu Compartilha com as suas amigas E também se inscreve no canal E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá